Assim, ó Assim, ó Fico lá no escurinho Esperando a sua amiga Tô sumiço com a minha fumaça Eu falo que vou no banheiro Ou no baleia na pinta Sou o maldisco Vem jogar fumaça Fico lá no escurinho Esperando a sua amiga Tô sumiço com a minha fumaça Foi bom, 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 só viu Bom, 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 só viu Eu saí de fininho De um jeito que ela lembra Falou hoje que eu ia trair a minha namorada Inventou comigo também Ainda levou a amiga dela Da minha oral já tinha marcado Com essa amiga que a levou E eu fiquei pensando Sem se fazer tudo Mas eu sou pegador Mas eu sou fuleira Me chamam de Daniel Eu sou meu professor Eu sou meu professor Mas eu sou pegador Mas eu sou fuleira Me chamam de Daniel Eu sou meu professor Eu sou minha Eu falo que vou no banheiro Ou no baleia na pinta Sou o maldisco Vem jogar fumaça Fico lá no escurinho Esperando a sua amiga Sou o maldisco Com a minha fumaça Eu falo que vou no banheiro Ou no baleia na pinta Sou o maldisco Vem jogar fumaça Fico lá no escurinho Esperando a sua amiga Tô sumindo Com a minha fumaça Fui bum bum sumiu Bum bum sumiu Eu saí de finir de um jeito Que ela nem viu Bum bum sumiu Bum bum sumiu Eu saí de finir de um jeito Que ela nem viu Bum bum sumiu Eu saí de finir de um jeito Que ela nem viu Bum bum sumiu Bum bum sumiu Eu saí de turim de um jeito de amar Eu falo que vou no banheiro ou no bar pegar uma pica Tô sumindo com minha fumaça ninja